O que me estarece é o silêncio de algumas emissoras de televisão. Quando se acontece qualquer tipo de crime praticado com alguém vinculado principalmente ao segmento evangélico, isso vira matéria do seu principal jornal aos domingos. Mas quando nós temos a morte deste menino aqui, como Vossa Excelência falou, que é o menino Juan, sequer fazem uma matéria para contar a história. Antes dele morrer, decapitaram ele. Antes de morrer, cortaram os braços para colocar dentro de uma mochila. E falo isso porque no último dia 9 de junho, no dia do meu aniversário, eu tive a honra de batizar a minha filha, a Beatriz, com 12 anos de idade. Coisa que o menino Juan não teve oportunidade. Não só ele, mas diversas crianças que sofrem abuso sexual e que nós aqui relatamos na CPI da pedofilia. Nós estamos organizando para os próximos dias, e queria a participação de toda a casa, uma passeata em Samambaia. Uma passeata em Samambaia, para repudiar esse tipo de crime. Nós não vamos nos salvar.